Fala galera, e aí? Como é que vocês estão? Beleza? Bom, estamos aqui novamente, o programa dos Papas Famosos pela JN Televisão Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora no canal JN Televisão Ative as notificações, curtam e compartilhem e comentem bastante com os seus amigos Porque a gente chegou com tudo E hoje galera, nós estamos num desfile maravilhoso da marca Chocolate Doce Vai ter muita gente bonita, um desfile incrível E a mulherada de casa, pode se preparar porque o guarda roupa de vocês vai ser renovado Porque tem muita coisa legal Então fiquem ligados e acompanhem esse desfile incrível e maravilhoso na Chocolate Doce Tchau 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 Fala galera, estamos aqui ainda no desfile da Chocolate Doce Gente, tá difícil, tá difícil esse desfile aqui Por que eu falo que tá difícil, gente? Porque é muita mulher bonita E fica difícil pro entrevistador conseguir se concentrar nesse negócio aqui Vocês não estão entendendo Agora eu tenho a grande honra de entrevistar a capa da sexy do mês de junho A Kathleen, seja muito bem-vinda, meu anjo Obrigada Jefferson por estar aqui, gente, muito obrigada E realmente, tem muitas mulheres bonitas aqui Até eu fiquei impressionada com tantas mulheres bonitas As mulheres são mais bonitas ainda pessoalmente, meu Deus do céu Olha quem fala, viu? Olha quem fala Olha quem tá falando de ser mais bonita pessoalmente ainda Kathleen, conta pra gente qual que é a sensação de ter participado aqui De ter assistido esse desfile da Chocolate Doce hoje Nossa, foi incrível Porque, gente, eu já sou fã Já era fã já há muitos anos Já acompanhava a marca E tô sempre comprando a marca E agora, gente, pra mim é muito Assim, foi muito gratificante Estar aqui sentadinha esperando As meninas passarem com os looks maravilhosos E eu fui a primeira vez Tô muito feliz Ó, que maravilha Primeira vez ainda Vocês não estão entendendo o nível que a mulher chegou É, ó, a exclusividade é com ela, entendeu? Agora, conta pra gente É, como foi a experiência E qual é Como tá sendo mais a experiência De ser capa de uma revista Tão gigante quanto a Sexy Nossa, tá sendo muito legal Eu tô tendo muito trabalho Graças a Deus E tá sendo muito incrível Tudo que eu tô vivendo agora Tá sendo maravilhoso Que maravilha E nessa pandemia Como que foi pra você esse momento? Porque muita coisa parou e tal Como que você conseguiu se manter? Ah, na verdade A gente ficou muito parada, né? Bastante tempo E agora que as coisas estão voltando Claro que ainda cuidando, né? Tendo todos os cuidados Mas A gente tá voltando aos pouquinhos, né, gente? Isso é muito importante E também acho muito legal também Porque A gente já ficou parada muito tempo, né? E pra gente que é Faz parte do mundo da internet, assim Então É bem complicado mesmo Porque a gente precisa disso, né? Precisa dessa conexão Você precisou também? Se teve alguma coisa que você precisou fazer Cara, tipo Eu vou me reinventar agora pra continuar Ou você manteve o seu jeito de ser? Não Eu mantive, assim, o meu jeito de ser Claro que depois da Sexy Eu tive que ousar um pouco mais, né? Eu tive que ser mais um pouco ousada Em relação a tudo, né? É, gente Mas Eu tô continuando a ser a mesma pessoa de sempre Acho que isso é muito importante, né? Tu ser Ser quem você é, né? Não adianta fazer Gracinha E que isso não dá certo Exatamente Aquela coisa É se reinventar Mas sem perder a essência, né? Isso, com certeza O mais importante É você ter a sua essência, né? Ter seus princípios e tudo É, não É isso aí E agora pra esse pós-pandemia Pra esse novo normal Que nós estamos entrando A gente já tava, né? Mas agora, com essa questão da vacinação Agora vai vir uma nova fase Na nossa vida O que você tá preparando? Vai ter mais surpresa pro público? Gente, vai ter Muita gente Olha isso É a primeira vez que eu tô falando sobre isso aqui Bota exclusivo aqui na tela É exclusivo mesmo Bota exclusivo aqui na tela Ontem eu tava pedindo opinião Pros meus seguidores sobre isso Mas Eu vou abrir o Roling Fuzz Porque muita gente pediu, gente Então, assim Eu tive que fazer, né? Os seguidores tudo pedindo, pedindo Aí eu fui lá Fiz uma enquete pessoal Tudo pedindo Eu falei Não, então tá Se vocês querem Então vocês vão ter Com toda a certeza O pessoal já costuma Não sei você Você sofre muito Com o pessoal pedindo nudos Pra você Nas suas redes sociais? Acontece bastante Então agora Vai te fazer de gás Agora vamos pagar Pra ter o papaguete Agora vai ter A gente vai fazer uma coisa bem legal E eu quero fazer algo Bem diferente de tudo Que já viram por aí Então, ó Ela falou que eu faço tudo diferente No OnlyFans Aqui minha cabeça tá processando Não consegue vir nada na mente Não adianta tentar É só assinar Pra saber o que vai ser Esse diferente, né? Com certeza Já assina lá Porque pode ter certeza Que você não vai se arrepender Ela só é capa da sexy Só pra lembrar vocês, tá? Então já viram o conteúdo, né? Então é outro nível, né? Agora vem cá Passa pro pessoal Que ainda não te segue Em suas redes sociais E deixa um recado Pra essa mulherada aí também Que ainda tá meio assim De repente Fazer um trabalho mais ousado Como você fez com a sexy Abrir um OnlyFans Que a gente viu Que teve muitas meninas Que partiram pro OnlyFans Exatamente porque Tava dando um retorno bom E às vezes até o medo O preconceito Acaba travando um pouquinho Deixa um recado Pra essa mulherada Então, gente Eu também passei por isso E ainda estava passando Até uma semana atrás Estava com esse receio De como seria Por que Por que que eu iria fazer Gente, não preciso Mas por que que eu vou fazer Mas é assim As pessoas gostam disso E se você for pensar Daqui a um tempo Todo mundo vai estar fazendo E você não vai ganhar Sua grana, entendeu? Você É a hora agora A hora de ganhar Sua grana é agora Então faz agora Vai dar certo E é isso O recado foi dado Em mulherada Então, não E outra coisa Não tem vergonha Não pode ter vergonha Tem que ir lá Tem que fazer É que nem Eu também Nas minhas fotos Eu fui lá E fiz Não tive vergonha nenhuma Não precisei beber Nem nada Tem que ser De soltar, gente A gente tem a sensualidade Vamos usar isso As mulheres Tem a sensualidade E vocês são maravilhosas Cada uma tem A sua Vocês Cada uma tem a sua beleza Vocês são maravilhosas Cada uma Então Aproveita isso Aproveita mesmo Pega a dica aqui Da Catherine Que é show de bola Agora, meu anjo Veja as redes sociais Para a galera Poder te seguir Minhas redes sociais O Instagram É Catherine Soares Me seguem lá, pessoal Me seguem lá Que vocês vão gostar Dos meus conteúdos Estou postando várias coisas legais É isso, galera Segue essa mulher maravilhosa E aguardem Porque vai ter Muito mais coisa top Ainda, né? Tem YouTube Aí a gente está pensando também Então vamos lá Já viram que a máquina Não vai parar tão cedo Então aproveita para seguir agora Que depois vai ser modinha Depois vai te dar todo mundo seguindo Não Segue agora que é seguidor raiz É isso aí Seja seguidor raiz Catherine, mais uma vez Muito obrigado por essa entrevista Foi uma grande honra entrevistar você E esperamos te encontrar muito mais vezes E o nosso canal está de portas abertas Para o que você precisar, viu? Muito obrigada Muito obrigada Estou muito feliz Jefferson, muito obrigada pelo convite Foi maravilhoso estar aqui, gente Esse lugar é maravilhoso Estou muito feliz Mais uma vez Estar aqui na Chocolate Doce, né, gente? Então muito obrigada por você Ser acompanhada nós Um grande beijo É isso aí, galera Obrigado Valeu Tchau, tchau.